Nesse quadrado aqui, você tá vendo? Isso. É, clica. Não vai aparecer, tá? Aí, agora clica nesse quadrado de novo. Agora abaixa a câmera. É, agora tá aparecendo. O senhor quer tirar uma foto? Manda uma foto pra ele, pai. Vai pro lado. Como é que faz pra mandar foto? Clica no botão no redondo aí. Nesse redondão. Clicou no redondão, ó. Tirou foto sua. Só enviar agora. Tem a flechinha aí. O senhor manda nessa flechinha que envia. Tá vendo? Aí. Já mandou pro Igor. Tá vendo, pai? Que fácil. Quer mandar uma mais bonita? Ensina aí, pai. Quadradinho. Aí vai voltar, ó. Voltou. Agora você vai ter que procurar o Igor de novo. Procura o Igor de novo. Já vi que o homem não vai fazer mais nada da vida agora. Vai no quadrado lá, que eu falei pra você. No quadradinho. Onde tem o quadradinho? Onde manda a mensagem? Onde tem o quadradinho? É do meio ali, ó. Entre os três. Ó, onde tá o microfone? É. Por que mandou? Agora coloca, arruma mais. Não, não, não manda não, pai. Ó, arruma direitinho pra sair bem a sua foto. Dá um sorriso pra ele agora. Dá um sorriso e já aperta. Aperta sorrindo. Aperta sorrindo. Isso. Olha lá que bonito. Olha lá, tá vendo? Manda pra ele. Agora, a flechinha. E aí Obrigado.